Oi, Arlinhos, Arlinhos, Arlinhos e Petróleo, ao vivo para o Brasil, canal Arlinhos, aqui do recanto, ao vivo, ao vivo para o Brasil, para todo o Brasil, canal Arlinhos, aqui do recanto. Continua, o pessoal vai matar a timpa. É o canal do Nugentacão. Ao vivo, para o Brasil, canal do Nugentacão. No Brasil, Partinal, vamos. Luta eühlista. O Nugentacão de China, divulgar as bases de Sinucas do 엄 da syndrome, as bases de Federal. Ao vivo, canal Sinoquinha do Recanto. E ele também faça. Vai no canal Sinoquinha do Recanto. É o grande tempo de recantar dentro para todo o Brasil. Canal Sinoquinha do Recanto. Curte e compartilhe o nosso canal. Canal Sinoquinha do Recanto. Curte e compartilhe o nosso canal. Este é o canal Sinoquinha do Recanto. Viva. Vivo, ao vivo. É o canal Sinoquinha do Recanto. É o canal do E.C. 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 É o canal do E.C. E.C. É o canal do 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 E.C. A pia continua. Petrônio aí. Lindo. Aqui do barco do Petrônio. Batora. Pou muito bem jogada. Vamos ver o que o Petrônio faz agora. É Petrônio. É Petrônio. Não tá bom, quem quer falar nada, não tá bom. Até aí, tio. Com vivo. Tá todo mundo vazio, final do dia do recanto.